E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, não gravei vídeo nesta quinta-feira porque eu segui o conselho dos amigos e fui descansar. Na verdade, descansar é uma palavra muito forte, né? De quarta pra quinta eu dormi no sofá, por dois motivos. Primeiro que eu não queria acordar minha mulher, que tava com uma crise de tosse tão grande. Eu tô com dor no abdômen de tanto que eu tosse esses dias. Eu não consegui levantar do sofá pra ir pra cama. Aí passei o dia inteiro trelelé no sofá, tomando xarope no gargalo. Minha mulher foi trabalhar, deixou um monte de remédio. Então eu acordava, pegava um comprimido, tomava com xarope no gargalo. Não consegui gravar vídeo nesta quinta-feira, me perdoe. Pra você ter uma ideia como as coisas estão chequetré aqui em casa, são 5h47 da manhã desta sexta-feira e eu tô todo sono, meu Deus do céu, mas tô um pouco melhor. Então, esse vídeo que vai no ar agora meio-dia, se tiver alguma notícia importante que aconteceu na manhã desta sexta-feira, a gente não vai ter esse vídeo, a gente faz no vídeo da noite, que eu espero já estar quase 100% recuperando. Não, 100% recuperando acho que eu nunca mais vou ficar na vida, 100% inteirão, assim, nunca mais. Mas como já melhorei bastante, apesar da tosse ainda continuar, a noite a gente faz o vídeo, fazer o pré-jogo, já é um jogo importante contra o São Bernardo. O São Bernardo ganhou, passou o São Paulo, então o São Paulo tá buscando ainda essa classificação lá em primeiro lugar do grupo. Já vou explicar direitinho pra vocês. Antes, só aquele recadinho do OneFootball. Nossa, falei do OneFootball, agora doi até o abdômetro de fazer assim. Melhor aplicativo de futebol pra celular, você confere todas as notícias e informações do seu time, você já sabe, né? Só clicar no primeiro link da descrição, você já baixa aí no seu celular e aí você acompanha todas as notícias do seu time, jogos, a escalação antes do jogo, minuto a minuto, quem fez gol. Às vezes você tá na faculdade, aí no trabalho, você não pode acompanhar direito, tem que ficar ali na miúda, aí você vai só no OneFootball acompanhando minuto a minuto do jogo do São Paulo, tá bom? Ou do seu time, claro. OneFootball, a cobertura do OneFootball é pra todos os times. Então não perca tempo, se divirta, se informe com o melhor aplicativo de futebol pra celular, tá no primeiro link da descrição, tá? Gente, só uma prestação de serviço rápida. São Paulo tá fazendo, é, é, legal essa atitude da diretoria de São Paulo, abriu ali o Morumbi pra receber doações pra quem quiser doar material pras vítimas da tragédia no litoral norte de São Paulo. Então, até amanhã, sábado, antes do jogo contra o São Bernardo, vai, o Portão 5, no Portão 5, vai ter um lugar ali pra você fazer suas doações. Alguns jogadores do São Paulo postaram nas redes sociais, né, do São Paulo pedindo doações. Então pode ser roupa, pode ser água, que é importante, você vê? Tem gente vendendo água a 93 reais o litro, o litro da noite. Tem vagabundo mesmo, bandido, né? O cara se aproveita numa tragédia dessa pra vender água a 93 reais. Meu Deus do céu, cara. Então você, você pode fazer doar alimentos não perecíveis, água, material de higiene também, importante, muita gente se esquece, né? Se você puder, das nove da manhã às cinco da tarde, hoje, na sexta, e amanhã até o horário do jogo contra o São Bernardo, tá? O São Paulo vai ter, a gente viu muita reclamação no ano passado de todos os times, mas o São Paulo é sempre mais, né, sobre o calendário e tal. O São Paulo vai ter, no máximo, no máximo, sete jogos em 45 dias. Só pra você ter uma ideia, o São Paulo jogou dez jogos em 35 dias. Desculpa, dez jogos em, peraí, já vou ver essa informação direitinho. É, o, o, essa, são sete jogos em 45 dias. Isso é bom porque você não estoura jogador, né? Se bem que no São Paulo a gente nunca sabe, mas, é, também serve pra recuperar os lesionados. Então, são doze jogadores lesionados. Aliás, eu quero falar uma coisa pra vocês aqui, é, desde que o jogador esteja interessado em se recuperar, né? Porque tem muito jogador aí que não se interessa muito em se recuperar, não, viu? Jogadores que já saíram do São Paulo, tem, que ficaram um tempão no departamento médico. Então, a gente precisa ter uma estrutura, né, de, de fisioterapia, de bons profissionais e os cambau, mas também precisa ter que, é, que o jogador se foque na, na, na recuperação, né? Que faça o tratamento direitinho, né? Só pra lembrar essa... São doze lesionados, tá? Tem dois jogadores que voltaram a fazer o trabalho de transição, ali já treinaram com os companheiros, mas não tem previsão de volta. A partir de amanhã, quando pega o São Bernardo, o São Paulo, o São Paulo tem, é, sete jogos nesses 45 dias. Se for passando de fase, né? Até agora, ó, esse número que eu me perdi aqui, foram os dez jogos que até agora foram feitos em 39 dias. Então, dez jogos em 39 dias até agora. E o São Paulo pode ter sete jogos só em 45 dias. Três jogos são garantidos. Então, tem amanhã contra o São Bernardo, no próximo final de semana contra o Botafogo e a partida das quartas de final, né? Que o São Paulo tem o mando de jogo porque se classificou, já tá, se classificar cair primeiro do grupo, joga no Morumbi e tem essa, essa, essa data, são três jogos garantidos. Depois, não tá garantido nada se o São Paulo vai pra semifinal e não tá garantido a nós se tem, se vai disputar a final do campeonato, né? Aí, o adversário das quartas ainda não tá definido, né? Essa, essa, o calendário das quartas tá marcado pro dia 12 de março. Aí, a semifinal, caso o São Paulo passe, uma semana depois, porque aí tem data FIFA e aí tudo para, o futebol brasileiro para entre 20 e 28 de abril. Finais do Paulista. Se o São Paulo passar, estão previstas pra acontecer entre os dias nove, dois e nove de abril. Entre os dias dois e nove de abril, pode ser que haja uma estreia na sul-americana. A Comebol ainda não fez o sorteio dos grupos, tá? E o bicho pega a mesma a partir de abril, porque aí vem Sula, vem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então, ó, só a lista dos lesionados pra gente não esquecer. Arboleda, Rafinha, André Anderson, Orejuela, Wellington, David e Erisson, todos continuam em tratamento. O Ferraresi, que disse que vai ficar de cueca na Paulista se for campeão. E o Moreira, que tiveram lesões mais graves, com certeza serão os últimos a voltarem ao time. O Moreira correu na representação dos jogadores. O Moreira já fez um trabalho com os fisioterapeutas ali, teve lesão no ligamento. O Caio, que também teve lesão no ligamento em junho do ano passado, fez junto com o Igor Vinícius um treino, parte do treinamento junto com os companheiros. O Caio se machucou no jogo da Seleção Brasileira Sub-20, né? Em junho do ano passado. O Igor Vinícius esteve pro Balgia no ano passado, perdeu alguns jogos, voltou a sentir a contusão esse ano. Fez dois jogos só esse ano, voltou a sentir a contusão. Então a gente ainda não sabe. Quando volta, né? Outro jogador, esse jogador que tá no título que eu queria falar pra vocês, o Galopo, o São Paulo teria recusado sondagens da MLS, lá da Liga dos Estados Unidos, pelo Galopo, se não vai vender por menos de 10 milhões de dólares. Lembrando que o Galopo custou 4 milhões e meio de dólares. Ou seja, o Galopo já se valorizou jogando, né? Porque o campo, agora é a frase predileta da imprensa, né? O campo fala. O campo fala mais ou menos. O campo fala bem mais ou menos, né? Dependendo do treinador, o campo pode ficar gritando que nem um lazareto desesperado que o treinador não vai ouvir. Mas, nesse caso, o Galopo, que é um dos destaques pra mim, os destaques do São Paulo, maiores destaques, o Caleri, o Rato e o Galopo. O Caleri vem bem, alguns jogadores vem bem, mas destaque mesmo, pra mim, o Galopo e o Rato. O Galopo ganhou espaço por mérito, né? Foi titular só em 4 dos 10 jogos, mas ele participou de 8 jogos já, num total de 430 minutos. Artilheiro do campeonato com 7 gols, ao lado do Roger Guedes, e tem duas assistências. Eu acho o seguinte, mérito do Galopo, lógico, né? Que ele se escalou, já que o campo fala, agora vou usar esse termo, é box to box e o campo fala. O mapa de calor e o campo fala o mapa de calor. Tem o mérito do Galopo, lógico, só que também, eu acho que a gente tem que dar mérito pro Rogério Ceni também, porque, afinal de contas, o Rogério Ceni arrumou um jeito de fazer o Galopo jogar, né? Porque eu sempre critiquei aqui, assim, se você tem um jogador que tem condições de jogar, que tá rendendo, que vê que ele tem capacidade, eu acho que faz parte da obrigação do treinador criar alternativas pra colocar esse cara pra jogar. Então, Rogério Ceni testa numa posição, põe em outra, jogou sem travão, jogou mais recuado, e o Galopo respondeu a essa expectativa e tá sendo um dos destaques do São Paulo. Então, o Galopo conquistou o seu espaço, claro, ele falando e o campo, e o Rogério Ceni também teve mérito e encaixou o Galopo aí. E deve ter uma sequência de jogos aí, já que esse calendário tá molezinho aí, como a gente viu, né? Amanhã, o jogo do São Bernardo vale muito, porque o São Bernardo venceu o Botafogo e subiu pra segunda colocação do geral do campeonato. O São Paulo tá com 20 pontos, 3 a menos que o São Bernardo, que tem 23, e o Palmeiras é líder do campeonato com 24. Lembrando que o primeiro do grupo pega o segundo, provavelmente deve ser o Água Santa, né? Se o São Paulo vencer amanhã e o Água Santa não venceu o Botafogo, o São Paulo já garante o primeiro lugar do grupo. E aí pega o Água Santa com o mando de campo. Lembrando sempre, gente, que a pontuação continua valendo. Então, nas quartas, continua valendo a pontuação. Não acaba nessa fase de classificação, não, tá? Aí o pessoal falou assim pra mim no Instagram ontem, que eu mal conseguia ver, uns amigos falaram assim, é, Barolo, onde é que vai jogar semifinal? Vai jogar no Allianz Parque? Vai jogar em Barueri? Já definiu? Aí, gente, calma. Eu sou escolado. Sabe aquela história do ovo, da galinha, né? Onde tá um... Eu não vou contar. Primeiro tem que passar das quartas de final contra um bom time do Água Santa, se for essa tendência mesmo de acontecer. Então, depois a gente vê. Lembra do Mirassol? Vocês lembram do Mirassol? Do catadão, do WhatsApp? Que é o que as pessoas esquecem, né? Eu não esqueço. Que era o time comandado pelo Fernando Diniz, que perdeu nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista 2020, por 18... O Mirassol tinha 18 jogadores que foram recém-contratados naquela semana lá, tinha motorista de Uber. Lembra? Que o São Paulo foi desclassificado? Então, eu não esqueço, não. Então, vamos passar primeiro, né? Vamos vencer primeiro, vamos passar primeiro quem for enfrentar as quartas, depois a gente pensa na semi, depois pensa na final. Tomara que aconteça a mesma coisa que aconteceu no ano passado, menos na final, né? Que o São Paulo engrenou na fase final do campeonato, né? Fez até um primeiro jogo bom na final, depois foi humilhado no Allianz Parque. Mas pelo menos essa arrancada aí na final do campeonato, no final do campeonato Paulista, nessa fase o São Paulo começou a arrancar e venceu Corinthians e foi bem, foi se classificando. Bom, então, ó, eu volto às oito da noite com o pré-jogo. Desculpa a voz, desculpa, eu tô zoado mesmo. Se inscreva no canal, peça sua força e seu like, porque essa semana é um prejuízo enorme, né? Ficar sem gravar vídeos, aí um monte de gente se desinscrever ou o YouTube desinscreve. Aí como você fica sem gravar, o YouTube não recomenda. Então, teve uma queda e um prejuízo danado. Peço pra você ajudar o canal, porque vê se você tá inscrito ainda, porque às vezes o YouTube desinscreve também, porque aí você ajuda o trabalho que a gente faz aqui, com toda a dedicação pra você todos os dias. E se inscrevendo, você também concorre. A camisa, quando a gente chegar, 480 mil inscritos, presente da São Paulo, uma linha do Alphashop, tá? O Instagram da loja e o WhatsApp pra você entrar em contato. Entrega pra fora do Brasil também, pra todo o Brasil e fora do Brasil, você encontra na descrição do vídeo. E no momento, Marguinho, um abração pra todo mundo que desejou melhoras pra mim, dezenas de pessoas, centenas de pessoas. Mas aqui eu fiz um resuminho, um abraço por Walter Silva, Anderson Ferreira Godard, Bruno Coraza, Renato Machado, Washington Rodrigues, Lucas Oliveira e Ivan Marques. Obrigado, gente. Vou tomar mais xarope no gargalo, ver se eu consigo dormir um pouco, que eu tô a noite inteira em claro, e a gente se encontra às oito da noite, tá bom? Fiquem com Deus, aqui na Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Um forte abraço. Tchau. Tchau.